Alô, 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 estamos ao vivo, estamos ao vivo para mais um vídeo, acabaram os quadros, né, acabou o parda usada, acabou o tá ligado, mas era a hora do tá ligado, né, o falecido tá ligado, mas cara, vídeo muito legal para a gente falar sobre internacionalização de marca, porque óbvio o Atlético foi campeão sul-americano e esse papo vem à tona, ah, o Atlético ganhar sul-americano é melhor que ganha a Copa do Brasil, porque vai internacionalizar a marca, concordo, concordo, se fosse botar ali na escadinha, eu prefiro ganhar sul-americana do que ganhar a Copa do Brasil, sei que tem muita gente que discorda, mas eu concordo, eu gosto da sul-americana, eu acho que quanto mais títulos a gente tiver de um campeonato internacional, a gente vai ser visto de maneira mais relevante pela América do Sul, sabe, e quem sabe até pela América do Norte, quem sabe não chega lá as informações no México, nos Estados Unidos, mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque além do título, e o título é muito importante, sabe, a gente já tá botando algo em um patamar muito grande, porque a gente não tem que olhar só a conquista, só levantar a taça, a gente tem que olhar como o título aconteceu, de quem o Atlético ganhou, isso enobrece o título, isso engrandece a conquista, e vamos tentar lembrar, vamos fazer uma escadinha, vamos ver por onde o Atlético passou, o Atlético começa no Equador, contra o Alcas, 1x0 contra o Alcas, sabe, ainda ali em pandemia, estádio fechado, mas vai lá enfrentar uma sensação do futebol equatoriano, vai lá e ganha. Aí o segundo jogo fora, se eu não me engano, Melgar, se eu não me engano, foi contra o Melgar, a gente perde, então a gente jogou o Equador, derrota pro Melgar no Peru, vitória contra o Metropolitano e na Venezuela, então a gente faz Peru, Venezuela e Equador, três países do continente. Aí a gente vai pra Colômbia, enfrentar o América de Cali, um azerinho, um gol do Nicão, então já quatro países. Volta pro Equador pra Lidu, continua em quatro, vai pro Uruguai enfrentar o Perol, cinco, aí pega o Bragantino do Brasil, mas ali no Uruguai também. Então o Atlético passa por cinco países e classificações muito sinistras, né? Beleza, primeira fase a gente descarta, mas a gente fala de uma eliminação super impositiva que o América de Cali acabou vendo o Atlético engolir eles, tá ligado? Vamos ser sinceros, em nenhum momento o América de Cali teve chance contra a gente. E era um time vindo da Libertadores, tá? Era um time que não caiu ali por qualquer coisa, o time vindo da Libertadores ficou no grupo do Galudo, do nosso rival agora, o Galão da Márcia, sabe? Então é um time vindo da Libertadores, outro time vindo da Libertadores, que é a LDU. E o América de Cali, o melhor América de Cali de muitos anos, voltando a ser o temido América de Cali, o maior vice de Libertadores. A LDU também é um dos melhores times dos últimos anos da LDU. Sempre difícil jogar em quinto, sempre difícil jogar no... Qual o nome do estádio da LDU? Talvez Casa Blanca, pode ser isso. Sabe? O time da LDU é muito bom, cara. Eu vou ser sincero, depois a gente pegou o Perol e o Bragantino, a gente vai falar melhor desses times, mas de todos que a gente enfrentou, eu achei o melhor, a equipe da LDU. Cara, tinham pelo menos ali uns 6, 7 jogadores que podiam vir tranquilos para o futebol brasileiro. Perlaza, lateral direito, tranquilo. Piovi, volante. Alcivar, volante. O Alcivar foi até para lá no Minnesota, se eu não me engano, do Miguel Angel Ramírez. Aí o Rúlio, que eu peço muito aqui para o Atlético contratar esse cara. O Amaridia, sabe? De OKF Reásco, tinha gente, mano. O time lá do Marini era um bom time, sabe? A gente não teve trabalho à toa, porque foi 1x0 lá e 4x2 na baixada. Pô, 4x2 na baixada, talvez a grande atuação do Atlético nessa trajetória, né? Aí teve enfrentamento contra o Perol, né? Que era um time sensação. Há muito tempo o futebol do Uruguai não vinha um time com tanto potencial. E a gente também se impõe, ganha bem. E enquanto o Bragantino, um time de investimento muito maior, isso tem que ser levado em consideração, cara. A gente tem que começar a analisar isso de maneira mais significativa. O quanto o Bragantino investiu a mais que o Atlético e como o Atlético conseguiu estar na frente do Bragantino, sabe? Porque o Atlético só não tem a primeira grande fase, a primeira melhor fase ali da Sul-Americana, porque o Grêmio e o Thiago Nunes pegam um grupo fraco e saem goleando, tá ligado? Porque senão o Atlético seria a melhor campanha. E o Grêmio é eliminado logo depois, então o Atlético fica com a melhor campanha boa parte do mata-mata ali. Então fica na frente do Bragantino e a gente ganha do Bragantino. Então é uma sequência, é uma campanha muito boa do Atlético de maneira geral, se impondo. Teran e Zinicão sendo as grandes estrelas da companhia. Mas eu tô aqui pra falar exatamente desse carinha, o de Davi Teran. Às vezes vocês veem eu reclamando dele, vocês devem falar, esse cara tá maluco. Vai falar assim do Teran, cara, não é por mal, tá? Eu juro por Deus, eu adoro o Teran. Tava postando todas as minhas fichas que ele ia fazer o gol do título da Sul-Americana. É aquela velha história, né? Acho que hoje, se a gente pode falar de alguém que ganhou status de ídolo, esse cara é o Teran. E eu falo que é essa velha história porque a gente já discutiu muito isso aqui no canal. Ah, quem virou ídolo depois do título da Sul-Americana? Eu acho que o Pedro Henrique tem virado ídolo. Não, acho que o Eric tem virado ídolo. O Eric e o Abner eu acho que tem até um caminho, sabe? Acho muito difícil o Marcinho virar ídolo por tudo que cerca ele. O Nico também acho que tem um potencial, mas quem realmente virou ali pra garotada, pro torcedor médio que não super acompanhou o Atlético, é o Teran. Porque eu acho que como a gente vê a idolatria, velho, cara, quem tá ali na arena diariamente e tal, ele naturalmente vai ter um entendimento muito mais complexo do que o cara que vê pouquíssimo do Atlético. Eu quero que esse cara que vê muito pouco do Atlético seja impactado, sabe? Eu acho que o Teran chegou nesse cara. Eu acho que o Teran atingiu o coraçãozinho deste ser humano, sabe? Aí sim ele pode falar. Porra, o meu time é o time de Davi Teran, tá ligado? Mentira. Não sei, rapaziada. Talvez o áudio não saia tão bom, mas acho que tá funcionando. Parei aqui pra dar uma olhadinha só pra ter certeza. Mas enfim, é meu time, é o time de Davi Teran. E por que eu tô falando disso? Porque, cara, tô voltando do Uruguai, né? E, velho, mesmo se o Atlético não fosse campeão, cara, eu acho que a marca Davi Teran, o nome Davi Teran, o jogador Davi Teran, ele fez o Atlético ser reconhecido em Montevidal. Era impressionante como todo torcedor do Atlético era parado e falavam Teran, 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 cara, em qualquer esquerda. O Teran é um cara querido, obviamente, pela torcida do Peral. O Teran é um cara querido por qualquer um, cara. Quem não é torcedor do Peral defende o Teran na seleção. Basicamente é isso. Então, a gente falou de internacionalização de marca, algo muito importante, até pela fase institucional que o Atlético vive hoje, prestes a dar um salto pra ter empresas, pra ter racionistas, pra ser realmente uma SA, sabe? Então, no final das contas, você ter essa marca cada vez mais espalhada pelas Américas é muito importante. E o Teran faz esse papel, porque o Teran é um personagem muito legal, não só tecnicamente. Tecnicamente, a gente sabe que ele é diferenciado, que ele é decisivo, que ele, porra, entrega muito pro Atlético, sabe? E eu acho que o time do ano que vem tem tudo pra ser desenhado em volta do Teran, como essa referência técnica. Esse meia que entra na área, faz muitos gols, tem um chute forte, entra como elemento surpresa. O gol que o Teran faz, a gente pergunta pro Teran, eu pergunto pro Teran na coletiva. Cara, Teran, você sabe que o lado direito do Bragantino é o lado mais fraco. Você vai explorar isso ali junto com o Abner? O Teran se posiciona exatamente nas costas do Aderlan, espera o Aderlan falhar. O Teran tem isso de se esconder da marcação e chegar no momento certo pra finalizar, pra entrar na área, pra gerar jogo, sabe? Então, tecnicamente, indiscutível. Mas eu acho que ele tem uma parada de simplicidade, de reconhecimento ali, mútuo, de ambas as partes, que ele é um uruguaio, sabe? E conhecendo o povo uruguaio, eu acho que eles têm muito orgulho dos personagens que saem dali. E os personagens que saem dali também acabam se reconhecendo muito no povo que ficou. Então, eu acho que no final das contas, cara, é um aprendizado pro Atlético. Olhe pro mercado sul-americano. E o mercado sul-americano tem muita gente boa. Mas muita gente boa mesmo, sabe? E eu não falo só Uruguai e Argentina, que são os que estão mais em evidência. Cara, vai no mercado chileno. Vai no mercado venezuelano. Vai no mercado equatoriano. Você vai achar bons jogadores. O Atlético vai passar por um processo de reformulação que as movimentações no mercado, elas vão ser muitas e precisam ser contundentes. Porque, por exemplo, a gente perde o Nicão. Então, por que não usar o mercado sul-americano como uma possibilidade de espalhar a marca do Atlético? Por que não é que trazer qualquer um, meu velho? Não é trazendo o zagueiro do Plaza Colônia no Uruguai que o Atlético seria conhecido, sabe? A gente tem uma evidência maior porque a gente trouxe camisa 10 do clube mais popular do Uruguai. Então, isso precisa... Isso precisa ficar claro. Então, não adianta o Atlético ir lá e contratar qualquer um. Estou falando, vai lá no LDU, vai lá no Barcelona de Guayaquil. O futebol equatoriano cada vez ganha mais notoriedade. Vai no Emelec, sabe? Vai no Universidade Católica. Vai no Colo-Colo. Vai no Malau. Vai no próprio futebol uruguaio mesmo, sabe? Puta, quem é o destaque do Nacional? Será que o destaque do Nacional não pode ser uma peça importante para o meu time? Porque, cara, eu acho que traz muita representatividade para o clube. Eu acho que traz representatividade para o país também. Hoje, o futebol brasileiro está a alguns degrauzinhos acima. Então, o torcedor uruguai vai ver Putz, esse cara está arrebentando no futebol brasileiro. Vou torcer para esse cara. Vou querer uma camisa desse cara, sabe? Então, pô, todo mundo sai ganhando. A instituição atlética, o clube atlético, o jogador que vai estar chegando numa grande casa. Eu acho que até os jogadores de fora já olham para o atlético como um clube que, puta, é um bom destino para eu ir. Não é só Corinthians, Flamengo e São Paulo no Brasil que se tem. Tem esse atlético paranaense que, além de estar ganhando títulos, ele evidencia jogadores. O Terence só conseguiu a primeira convocação dele na carreira vestindo a camisa do Atlético. Então, no final das contas, meu velho, é uma relação que deu muito certo. Teve um início arrasador, depois caiu um pouquinho, mas mesmo assim tem um nível muito alto, sabe? E aquilo, deixou uma herança lá. Traz uma resposta técnica muito boa aqui, mas deixou uma herança lá. O Uruguai tem um pouquinho de vermelho e preto. Eu tenho certeza que depois da final tem ainda mais, porque o torcedor do Atlético é extremamente educado. Porque o torcedor do Atlético respondeu toda a hospitalidade que recebeu. Está difícil de sair, cara. Estou cansado gravando esse vídeo. Está difícil de sair as palavras. Eu acho que ele deixou uma imagem muito boa. Não só o povo uruguai, mas o torcedor do Atlético. É isso que eu quis dizer. Então, a gente já tem nossa marca lá no Uruguai. Pode ter em outros países, sabe? E o Terence, eu acho que ele sabe disso. Eu acho que o Terence entende o tamanho dele ali para transformar Montevidéu em mais um reduto rubro-negro. A gente tem vários aí pelo Brasil. Agora a gente começa a ter pela América. E eu tenho certeza que Montevidéu é o principal deles. Além da freguesia do torcedor lá do Pearol. Sabe muito bem o que a gente está falando. Sabe muito bem o que a gente está falando. Mas queria elogiar a contratação do Terence. O reflexo que isso trouxe para a nossa temporada. O reflexo que isso trouxe para o nosso título. Porque o Terence foi muito importante no título. Mas principalmente o reflexo que isso trouxe na internacionalização da marca. Título é importante. Mas ter grandes personagens também é muito importante. Beleza? Cerrando o vídeo aqui. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos junto a nós, rapaziada. Muito obrigado pela moral de sempre. Valeu.